Agora é hora de acionar a primeira participação de Raul Estanazio para a tela do Balanço Geral. Nessa madrugada, uma casa pegou fogo em Foz do Iguaçu. Ao vivo, Raul Estanazio está aqui para trazer os detalhes desse caso, infelizmente, né, Raul? Parece que no local estava uma pessoa. É isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo. Ótima terça-feira, Estanazio. Pois é, parega. Inclusive, essa pessoa ficou ferida, tá? Boa tarde para você, parega. Boa tarde a todos que nos acompanham. E é um excelente terça-feira para todos. Esse caso foi registrado durante a madrugada, enfim, começo da madrugada desta terça-feira, na rua Luiz Passos, num local conhecido como Invasão, bem nas proximidades da Delegacia da Polícia Civil em Foz do Iguaçu. Invasão do Pilarzinho, desculpe. Segundo as informações, os populares acionaram os bombeiros e relataram que uma casa estava em chamas e que dentro da residência estava um morador. Rapidamente foram até o local três caminhões ABTRs, caminhões autobomba tanque, né? Resgate aí dos bombeiros. Além disso, uma ambulância também foi acionada, esteve no local. Quando os bombeiros chegaram lá, os populares, enfim, alguns moradores da região conseguiram retirar o homem de dentro de casa. Ele tem 46 anos e estava ferido. Ele teve 25% do corpo queimado. Na sequência, aí os bombeiros conseguiram, né? Controlar as chamas da casa e aí esse incêndio, né? Descobriram, enfim, que esse incêndio começou depois de um vazamento de gás registrado dentro aí dessa residência que na sequência acabou então pegando fogo e o homem, 25% do corpo queimado, socorrido e encaminhado ao atendimento hospitalar. Paranga.